Um dos principais desafios e um desafio em comum é a questão realmente cultural. As pessoas, nós, os brasileiros, lamentavelmente, temos a cultura de podermos disseminar qualquer tipo de informação, não se importar com a nossa privacidade. Você vê que é uma das coisas que as pessoas fazem quando viajam. Qual é a primeira coisa que a pessoa faz quando viaja? Ao invés de curtir o local, o que ela faz? Ela tira uma foto, uma selfie e posta lá a localização. Faz check-in onde ela está chegando, onde ela está pretendendo passar alguns dias. Não é isso, Dionísio? É, às vezes, até com o passaporte aberto, sim. Exatamente. Então, a gente vê que o comportamento das pessoas, o comportamento do titular, do indivíduo, da persona, é esse. O brasileiro tem essa facilidade em poder, ele mesmo, disseminar os dados dele de uma forma muito clara, muito desleixada. Ela não se preocupa muito com a privacidade. E aí, quando você chega dentro de uma empresa, quando você faz a primeira reunião de overview do que nós iremos apresentar, do nosso programa de conformidade que fazemos aqui na Somax, muitas pessoas se assustam, falam assim, caramba. Porque, na verdade, nas relações consumiristas é onde os titulares de dados são efetivamente violados. Tem os seus direitos principais, que, inclusive, agora faz parte da Constituição Federal, direito à privacidade, ele tem realmente o seu direito violado. Então, acredito que esse seja o desafio em comum, é a mudança de mindset, é entender que os gestores, principalmente, precisam. Entender que proteção e privacidade de dados é do P ao P, ou seja, do porteiro ao presidente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.